Mãe, eu há pouco estava a ver o teu telefone, recebias muitos telefonemas, muitas mensagens. Muitos. Há também vídeos para vermos? Também te enviam? Com certeza. E Angola Interest está a festejar a chegada do ano novo. 2023 chegou cheio para celebrar. É verdade, nós estamos aqui prontíssimos a celebrar. Que vídeos é que tens para nós vermos? Tenho aqui um vídeo do... Anderson Mário. Anderson Mário. Estou a ouvir aí o nome? Exatamente. Ah, o Emmanuel, desculpa. É Emmanuel Castilho, quer dizer... Não está o Anderson Mário, é o Emmanuel Castilho. Não, não, é o Manuel Castilho. E vocês vão para receber vídeos. Então, primeiro começamos com o Emmanuel Castilho, é isso? Exatamente, bora. Vamos lá. Boa, estou vindo-nos a mais um vídeo. Daquele Castilho futuro pai dos seus filhos, castilhado às vezes das vossas namoradas. E eu estou aqui para vos desejar votos do feliz ano novo. Espero que tudo corra bem. Espero que o vosso ano tenha sido bom, como o meu também foi. Devirtam-se muito. Amem mais. Abracem muito. Aproveitem cada dia como se fosse o último, né? Mas não tanto. Cuidado. Muito cuidado. Sei que tem um pessoal que gosta dessa aventura, mas epá. Só um pouquinho. Não se esqueçam dos abraços. Não se esqueçam de dizer te amo. Não se esqueçam de serem gratos. Porque é mais um ano cheio de novas oportunidades. Mais uma oportunidade de seres feliz. Então vou deixar aqui o lema para todos os dias de 2023. Carpe diem. Aproveito o dia. Não sei se está certo, não é? Ou até umas aulas de latim. Mas o importante é a intenção. E já agora, acreditem mais em vocês. E é isso. Eu sou Castilho. E estamos juntos. O Emmanuel Castilho é fortíssimo, não é? Bom vídeo. Muito bom. Mas calma, que eu agora tenho um vídeo do Anderson Mário. Querem ver? Bora ver. Vamos ver. Bora ver. Olá a todos. Fala para vocês, Anderson Mário. Eu tenho uma mensagem de votos de bom ano. Nós para todos os telespectadores estão acompanhando essa missão especial. E a minha mensagem é, o ano terminou e 2022 se foi. Mas deixem ir mesmo com ele todas as tristezas e dores. E que deixem ficar connosco simplesmente as boas lembranças e as experiências que podemos tirar dele. Porque para o próximo ano, 2023, queremos simplesmente promover mais o amor e a união. Bom ano novo para todos vocês. E estamos juntos. Grande Anderson Mário. Eu em 2023 quero aqueles óculos e o chapéu do Anderson Mário. Eu acho que vai ficar bem. Uau. Muito obrigada, Anderson. Sabes que o Anderson Mário é muito inspirado em Michael Jackson. Portanto, tens que aprender também a fazer o moonwalk. Ah, então porquê que ele não dançou? Não sei. Tu vem daqui a bocado dançando tu, Miguel. Não, não pode. Dá. Com todo o respeito ao Michael Jackson, eu não consigo dar aqueles passos. Eu acho que sim. É melhor não vermos misérias. É melhor não ver. Ora, meus caros, vocês estavam a dizer também que tinham muitas mensagens. Sei que estamos preparados para ler algumas delas. Mas, Maiga, queres começar tu aqui este carrossel de mensagens. Vamos lá. Com certeza. Temos uma mensagem. Boas saídas e fantásticas entradas para todos nós. Para Lope e Portugal, tudo do bom ano em 2023. Saúde e muito trabalho. Muito obrigado, Valdemar. Bom ano. Seque-seque. Grande abraço. Adoro o nome. E temos outra do Gomes Lopes. Ora, viva, boa noite. Votes de um ano novo, cheio de realizações. Muito obrigado. E para ti também, Valdemar. Obrigado, Gomes Lopes. Temos mais mensagens ainda. Vamos lá. Isso, Maiga. Júlio, do Daniel. Para 2023, inspire-seja o bem, reflita felicidades e traz-se metas para cumprir os seus sonhos. Aproveite 2023. Bela mensagem. Vamos aproveitar, Daniel. Não temos mensagens de mulheres. Não há mulheres a mandarem mensagem. Olha, agora é o Isaac Varela que mandou a mensagem. É hora de receber um ano novo com alegria e esperança no coração. Deixar um ruim num passado e abraçar o futuro com muito otimismo. Super intenso. Grande Isaac. Adoro os teus óculos também. Grande Isaac. Grande Isaac. Mais mensagens. Vamos a isto, Maiga. Vamos então à próxima. Temos uma mensagem. Eu sou Pedro António Camavo. Falo a partir de Malange. Estou a curtir do programa. Viva 2022. Viva. Grande abraço. Grande abraço para o Pedro. Beijinho, obrigada. Obrigado, Pedro. Miguel, temos ainda mais mensagens para ler. Será de uma mulher agora? Será que é? Não, é o Armindo. É o Armindo. Vamos ler a mensagem do Armindo. Um 2023 replete muita na vida de cada um que está lendo esta mensagem. Do Armindo de Neve, Maputo, Moçambique. Beijinho, um abraço. Um abraço também para Moçambique. Aqueles que já estão aí em 2023. E três...